A quadrilha de classe média alta já há um certo tempo, aproximadamente três meses, a partir do momento que a gente recebeu a informação de que ele havia alugado esse imóvel aqui no bairro só para o refino e manipulação da droga, nós no dia de hoje estouramos esse depósito de refino e cumprimos o mandato de busca e apreensão na residência, onde foram encontradas mais munições, mais munições, grande quantidade de dinheiro, isso tudo na residência dele. O que nós observamos, muita cocaína, muito crack, realmente muitos objetos que eram usados para a droga. Para você ter uma ideia, na residência do Rafael, foram encontradas duas caixas de ácido bórico só para manipulação da droga. A cocaína, ela quando manipulada, ela quadriplica a quantidade, quando é misturada com outras substâncias químicas e esse era o intuito da organização criminosa, haja vista a quantidade de material, de substâncias químicas que foram encontradas aqui no laboratório. Há muito tempo que eles estavam fazendo esse refino aqui nesse condomínio? Não, nesse condomínio especificamente pouco tempo, mas comercialização de droga, essa quadrilha já vinha agindo há muito tempo em Ferreira de Santana. Até o momento, três pessoas foram presas. A polícia pode chegar a outras pessoas? Isso. Como eu disse, estamos ainda no começo das investigações, outras diligências estão sendo realizadas por parte da equipe da Polícia Civil e a gente espera que nas próximas horas outras pessoas da quadrilha sejam presas. A polícia chegou a esse laboratório de refino de cocaína, delegado Alexandre Nareta. Não, na verdade foi uma investigação que já dura três meses, ele constantemente muda o local do refino, o laboratório, já que ele guarda a substância em sua residência, mas a droga ele guarda imóveis alugados e aproximadamente duas, três semanas ele alugou esse imóvel aqui neste bairro, onde ele fazia a manipulação da droga. Esses três de Ferreira de Santana? Os três de Ferreira de Santana, o Rafael de classe média alta, os dois gerentes de Rafael, braço direito de Rafael no tráfico e todos serão presos, autuados em flagrante. Essa droga era abastecida, vendida em Ferreira de Santana ou em outras cidades? A droga era distribuída para outros traficantes aqui do município. Já temos informações de vários traficantes que recebiam a droga da quadrilha do Rafael. Ele não distribuía para o consumidor final, ele distribuía a droga em grande quantidade para outros traficantes do município. Ocaína, aqui em um condomínio no bairro da Queimadinha. Haja vista a quantidade de material, de substâncias químicas que foram encontradas aqui no laboratório. Há muito tempo que eles estavam fazendo este refino aqui nesse condomínio? Não, nesse condomínio especificamente pouco tempo, mas comercialização de droga, essa quadrilha já vinha agindo há muito tempo em Ferreira de Santana. Até o momento, três pessoas foram presas. A polícia pode chegar a outras pessoas? Muitas drogas encontradas neste apartamento, no flat, neste condomínio, aqui na rua Intendente Ápido, no bairro da Queimadinha, em Ferreira de Santana. É mais uma ação da Polícia Civil de Ferreira de Santana. Inclusive, balanças de precisão apreendidas pela polícia. giletes, muitos materiais, onde era refinada a cocaína. cocaína já pronta para ser comercializada, projéteis 9mm, também foram encontrados aqui pela polícia. todo esse material aqui neste apartamento. Aldo Matos para o site www.acordacidade.com.br na televisão. na televisão também é cocaína. na televisão também é cocaína. na televisão também é cocaína. no capítulo 7º da TV de Apiço Nacional. O Brasil já foi finita por essa plataforma do Brasil. A Câmara do Brasil e o Brasil já está acimaína. Com o Brasil já tem um trabalho em São Paulo e o Brasil. A Câmara do Brasil já tem um trabalho em São Paulo e o Brasil. Maravilha do Brasil já tem um trabalho em São Paulo e o Brasil. Obrigado. Obrigado. Unha? Cuomo? Hum. Ele havia alugado esse imóvel aqui no bairro Só para o refino e manipulação da droga Nós no dia de hoje estouramos Esse depósito De refino E cumprimos o mandato de busca de apreensão Na residência onde foram encontradas mais munições Grande quantidade de dinheiro Isso tudo na residência dele Obrigado Obrigado Obrigado